Boa tarde, começa agora mais um telejornal do Editorial Jota ao vivo nas redes sociais. Nós somos estudantes do curso de jornalismo aqui da PUC do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje você vai ver. Mais de 25 mil soldados foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. E desde 1946 os gaúchos se reúnem semanalmente para celebrar a vida. A gente pede a doação de brinquedos, mas sempre a gente também solicita que possam ser doados alimentos. No entanto, para muitos, o preço ainda é o principal empecilho para um consumo maior. Pela primeira vez, os alunos terão o Enem e o vestibular da URGS em menos de um mês. A última prova do Enem será no dia 10 de novembro e a primeira prova da URGS no dia 23 do mesmo mês. Todos os dias, cerca de 35 mil pessoas passam pelo Terminal de Ônibus Triângulo, aqui na capital. A reforma na estrutura do teto vai estar pronta ainda este ano. Mas isso não significa o fim dos problemas para os usuários. A revitalização do Terminal Triângulo, na zona norte de Porto Alegre, está sendo feita em 15 etapas. Cinco delas já foram concluídas e outras três estão em andamento. Este trecho já foi finalizado, com telhado reformado e pintura refeita. A proposta é garantir a revitalização completa da iluminação e das telhas metálicas da cobertura do local. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Empresarial Zafre. O orçamento total é de 1 milhão e 600 mil reais. A estrutura do Terminal Triângulo foi danificada por um temporal em 2014. O concerto só iniciou em junho deste ano, cinco anos depois. Cerca de dois terços da cobertura do terminal já está pronta. E a previsão é de que a obra seja concluída até novembro. Mas os problemas por aqui vão muito além disso. A falta de policiamento é uma das principais reclamações dos usuários. Aqui está no início muito bom e tal, mas está faltando muita coisa. Segurança, se isso aqui fica de noite, tem que ficar no mínimo dois ou três de segurança. A falta de iluminação e a sujeira dos elevadores também deixam insatisfeito quem passa pelo terminal. Os elevadores raramente funcionam. Para um cadeirante, uma pessoa deficiente, que tem dificuldade, é muito difícil o acesso. Outra coisa também é a questão da segurança. Eu acho que se cabe à prefeitura fazer um levantamento, se fosse ter custos com segurança, talvez não gastasse tanto depois em ter que estar reformando toda hora os elevadores, que seria um custo, eu acho, bem mais alto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana informou que os elevadores necessitam de manutenção com frequência, por conta do estado e do tempo de uso. No momento, dois deles estão em conserto. Segundo a Secretaria, a falta de luz nos elevadores foi solucionada recentemente com a troca de lâmpadas que estavam queimadas. A prefeitura pretende ampliar o investimento desses equipamentos no ano que vem. Até este momento, a Secretaria Municipal de Segurança não respondeu ao pedido dos usuários pelo aumento do policiamento no Terminal Triângulo. 2019 marca os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. E a equipe do Jota conversou com dois veteranos da FEB, a Força Brasileira, que combateu na Itália ao lado dos aliados. 1º de setembro de 1945, o exército alemão invade a Polônia. Era o início da Segunda Grande Guerra. No 1º de setembro, Danzig se incorporou para a direita. Obrigado pela velocidade, como uma cidade polícia está a cair. O governo de Getúlio Vargas decidiu se juntar aos aliados no combate ao eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. A decisão contrariava uma frase famosa na época. Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar de uma guerra na Europa. A cobra fumou. Mais de 25 mil soldados foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. E desde 1946, os gaúchos se reúnem semanalmente para celebrar a vida. Elmo Diniz, hoje com 97 anos, e eu de novo e ladino, de 94, estavam entre os brasileiros que embarcaram para a Itália. Ninguém se apresentou voluntário para ir para a guerra, foi escalado e foi. No meu caso, eu servia em Salvador, na Bahia, nessa época, e me mandaram para o Rio de Janeiro para o depósito da FEB. Eu cheguei lá no depósito da FEB, recebi os devidos treinamentos e depois, de três tentativas, à noite, a gente embarcava e desembarcava. Porque ali fora do porto, tinha o navio, ou supunha-se que tinha o navio, o submarino alemão para torpedear o navio que nos levava para a guerra. O meu protagonismo da guerra é meio interessante, porque eu estava em um campo de batalha, mas não estava preocupando, eu não estava ali. Eu estava pensando nos meus problemas aqui quando voltasse. O Brasil marcou presença na Itália por mais de 200 dias, e os veteranos lembram como foi o retorno ao Brasil quando a guerra finalmente chegou ao fim, em 1945. A população nos recebeu de braços abertos, arrancou capacete, divisas, insígnios dos uniformes, e levou até pedaços de farda da gente de lembrança. Maravilhosamente bem. Cheguei aqui, fui muito bem recebido, viu? Consegui emprego no primeiro dia que cheguei em Porto Alegre, que foi uma coisa boa, graças a ter participado da guerra. Então, eu não tenho queixa nenhuma, viu? Jorge Krigri de Melo, de 87 anos, é presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Nós temos ainda oito pracinhas que estão nativas, que ainda estão frequentando nossas reuniões e cultuando a memória da FEB, inclusive das solenidades. O curioso é que a Associação de Veteranos não reúne apenas ex-combatentes. Sérgio Rubens Barbosa é filho de um ex-sagento da FEB e mantém o orgulho pelos feitos do pai. Tenho ainda muito orgulho dele da ação que ele fez para o nosso governo, para o nosso país. Ele me levava ao quartel, às cerimônias do exército, ao desfirmitar, à nossa associação, dos veteranos associados também. Então, eu me criei nesse meio deles aí e até hoje estou aí. Já me aposentei, fiz segurança privada, me aposentei, mas estou com eles, até hoje com eles. Graça Garcia não é parente de ex-combatantes, mas é uma participante importante na associação. Meu marido era militar, então esse é o meio que eu sempre convivi na minha vida. Já é falecido e eu resolvi seguir os passos dele, nesse envolvimento que eu tenho, cívico patriótico. Mesmo depois de terem presenciado os horrores da guerra, os pracinhas demonstram uma alegria que serve de inspiração para todos nós. Se você tem um brinquedo e não usa mais, você pode doar. Se você tem um brinquedo, fazendo juntos uma infância mais feliz, uma campanha está fazendo a arrecadação até o fim do mês de outubro. São quase 100 pontos de coleta que estão espalhados em Porto Alegre para receber as doações para a campanha do brinquedo. Estamos aqui com o Orestes de Andrade Júnior, que vai nos contar um pouco mais sobre a campanha. Orestes, então, o que pode ser doado? Bom, além do brinquedo, então essa é uma campanha focada no dia da criança e para as crianças, então a gente pede a doação de brinquedos. Mas sempre a gente também solicita que possam ser doados alimentos, porque nada pior do que entregar brinquedos para as crianças e ver que elas têm necessidades básicas, como a falta de alimento. Então, além dos brinquedos, podem ser doados, sim, alimentos. Certo. E quem irá receber esses brinquedos e alimentos? Bom, são entidades cadastradas na Prefeitura, então a FASC, que cuida desse credenciamento, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, são entidades que a gente conhece o trabalho de atendimento a crianças. E a gente tem, no nosso site da Prefeitura, tem um acompanhamento, então, tanto de arrecadações, como de entrega desses brinquedos doados. E quando eles irão receber os brinquedos? Bom, eles já estão recebendo, a gente tem por política, como foi na campanha do agasalho, a gente não guardar o que é arrecadado. A gente, à medida que vai arrecadando, na campanha do agasalho, a cada semana a gente fazia doações. E agora, na campanha do brinquedo também, a gente vai recebendo as doações e doando para essas entidades. Mas a gente está programando agora eventos para o dia 12, para o dia 13, para os dias, para o dia da criança. Então, ali é onde a gente vai ter o maior número de brinquedos entregues para as crianças. Certo. Muito obrigado, Orestes. Obrigado. Para o Estrel J, Gabriel Jacques. O final do ano está chegando com novidades para os estudantes que buscam uma vaga no ensino superior. O calendário de vestibular da URGS mudou e agora fica pertinho do Enem. Pela primeira vez, os alunos terão o Enem e o vestibular da URGS em menos de um mês. A última prova do Enem será no dia 10 de novembro e a primeira prova da URGS no dia 23 do mesmo mês. Historicamente realizadas no mês de janeiro, as provas da Universidade Federal foram antecipadas para novembro para otimizar os processos de matrícula e a ocupação das vagas. Os colégios e cursos pré-vestibulares ainda buscam uma adaptação ao novo calendário. Desde o início do ano a gente está se preparando para isso, para que nós fizéssemos essa adaptação. E a abordagem que nós trabalhamos durante o ano já é uma abordagem muito forte no Enem. Então, o que nos restou foi trabalhar também muito mais fortemente a abordagem da URGS junto para que quando nós chegarmos no Enem, nós já estaremos preparados para a URGS e para o Enem também. Faltando um mês para o primeiro dia do Enem, a rotina dos alunos começa a acelerar. Será a primeira vez com um intervalo tão curto entre o Exame Nacional e o vestibular da URGS. Vai ser bem corrida, mas eu não sei como vai ser assim. Esse ano vai ser novo, porque nunca aconteceu. O Enem para mim já é uma semana pesada, agora o Enem e a URGS juntos eu só quero ver. A preocupação não é só de Rafaela, que está pelo segundo ano consecutivo no curso pré-vestibular. E maior ou menor grau, atinge todos os estudantes e os professores que estão atentos para tentar diminuir a angústia dos alunos. O aluno fica um pouco mais ansioso com tudo isso. A gente faz um acompanhamento pedagógico e psicológico para os alunos, a gente oferece esse trabalho. E a gente vai dando, na medida do possível, todo o suporte que ele vai precisando. Mas é claro que aquele friozinho na barriga quando vai chegando perto da prova é bem comum. E a gente procura dar suporte para que eles possam chegar com tranquilidade, com confiança para fazer uma boa prova. Apesar da aflição com o novo prazo, é possível encontrar pontos positivos na mudança. E foi bom para a gente estudar bastante, dar tudo de nós para uma data específica e fazer todas as provas juntos. E depois ficar liberado, ficar leve, depois de um ano bem corrido e pesado. É, e depois de ingressar na universidade, surgem muitos desafios para os jovens do interior que vêm para a capital. Bárbara, de 18 anos, nasceu em Veranópolis e se mudou para Porto Alegre esse ano. Cursa letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mora sozinha. Ela concilia os estudos, o estágio e as tarefas domésticas. Como eu trabalho três dias da semana, a segunda-feira é o dia que eu reservo para fazer todas as coisas. Então ir no mercado, estudar o que preciso, adiantar material. Mas cozinhar, sim, eu tenho que fazer minha marmita para almoçar nos dias do trabalho. Então eu acabo fazendo tudo na segunda-feira, ou pelo menos adiantando as coisas para os outros dias da semana. Uma das dificuldades que ela enfrenta diariamente em Porto Alegre é ser mulher. Devido ao grande índice de violência e abusos na capital, geralmente sai de casa com medo que algo aconteça com ela. Algum abuso, alguma cantada que eu não queira, essas coisas assim de ônibus, de caminhar, porque eu caminho bastante, também pego bastante ônibus, então estou sempre em contato com as pessoas. Mas nunca aconteceu nada comigo. Para amenizar alguns problemas de quem vem do interior, existem moradias coletivas. Em Porto Alegre, existem três casas do estudante, ofertadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no campo centro, existem 204 quartos com capacidade para duas pessoas. Atualmente, residem aqui 396 moradores. Como é o caso de Marcos, de 25 anos. Ele veio do norte do estado, depois de passar no vestibular de direito na URGS. Eu ingressei no ano de 2013 na universidade, mas eu já tinha, né, eu vim para Porto Alegre no ano de 2012 especificamente para fazer o vestibular, em 2013 ingressei e desde então estou em Porto Alegre morando na casa do estudante. Marcos nasceu em Nonuai, que fica a 410 quilômetros de Porto Alegre, e lá morava em terras indígenas. Uma das maiores dificuldades que ele enfrenta é a questão financeira. Muitas vezes o custo de vida também é muito alto na região, na cidade, por exemplo, a gente lá na comunidade, a gente planta o que comer, para viver, o pouquinho que a gente tem, a gente consegue se manter. E aqui na capital é muito difícil, né, ou seja, ou tu tem um emprego, tem uma renda e tudo mais, ou tu tem uma casa para morar e tudo mais, água, luz, internet, para tu ter o mínimo necessário, mas que tem um alto custo isso tudo, né, muitas vezes. E para quem estuda, nós estudando no máximo, podemos ser estagiário, né, por exemplo. Então é difícil conseguir manter um alto custo de vida nesse sentido também, né. Assim como Bárbara e Marcos, o que os estudantes buscam na capital é o ensino que não encontram em suas cidades. 14 das 40 instituições de ensino superior do estado ficam na região metropolitana. As feiras orgânicas ganham cada vez mais espaço no comércio brasileiro, e vem atraindo muitos consumidores que buscam um estilo de vida mais saudável. O Rio Grande do Sul conta com quase 100 feiras orgânicas, a maioria na região metropolitana. O cuidado com a saúde e a grande variedade de alimentos produzidos, sem defensivos agrícolas, tem atraído cada vez mais gente para esses eventos. Segundo a pesquisa Consumidor Orgânico da Entidade Organis de 2019, 23% das pessoas aqui na região sul consumiram algum produto orgânico nos últimos 30 dias, sendo que a maioria delas prefere vir até uma feira para comprá-las. Uma delas é Larissa Alves, que consome alimentos e cosméticos orgânicos há quase 4 anos. É vida, é sem veneno, me sinto muito mais saudável ajudando as famílias, pequenos agricultores, né. Eu acho que vale muito mais a pena gastar um pouquinho mais, consumir uma coisa que vai fazer uma diferença enorme para tanta gente. No entanto, para muitos, o preço ainda é o principal empecilho para um consumo maior. Mas, apesar de mais caros, estes produtos trazem vantagens para a saúde, meio ambiente e para o mercado da agricultura familiar. Feiras para nós é a nossa fonte de renda, né, é do que a gente sobrevive. Isabel é feirante há mais de 10 anos aqui em Porto Alegre. Ela conta que criou laços de confiança com o consumidor e que muitos voltam com a família e amigos. Para a agricultora, a demanda por alimentos mais saudáveis está crescendo a cada ano, inclusive entre jovens. A gente vem notado que tem aumentado um pouco o movimento de pessoas novas, assim, ah, eu passei a consumir orgânico faz pouco tempo e tal. A gente tem notado que o público do orgânico tem aumentado, sim, tem bastante procura e para nós é importante isso também, né. Rafael é feirante e consumidor de produtos orgânicos e veganos. Ou seja, com uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal. Afirma que uma alimentação mais saudável passa por um consumo mais consciente, sustentável e uma mudança no estilo de vida. Hoje o veneno, ele está em muita quantidade no alimento, né, até no alimento natural, né. E quando tu tem a disponibilidade de um alimento natural sem veneno, eu acho que, pô, é uma bênção, sabe. Então a gente tem que incentivar, tem que fomentar mais esse mercado, sim, sabe. Acontece daqui a pouco, às 5 horas da tarde, a entrega do prêmio TRE de Jornalismo. Os cinco trabalhos finalistas na categoria universitária, três são aqui do Editorial Jota. E você confere logo mais o resultado nas nossas redes sociais. O núcleo de fotografia do Editorial Jota, junto com a Maria Eduarda Rocha, integrante do núcleo de vídeo, acompanharam as comemorações do aniversário de 60, desculpa, e um anos do Jardim Botânico de Porto Alegre. E é com essa vídeo-fotogaleria que encerramos o nosso telejornal. Até mais! E é com essa vídeo-fotogaleria que encerramos o nosso canal. E é com essa vídeo-fotogaleria que encerramos o nosso canal. E é com essa vídeos-fotogaleria que encerramos o nosso canal. E é com essa vídeo-fotogaleria que encerramos o nosso canal. Obrigado.